Morreu, morreu, morreu. Sai, sai que eu vou pegar o dot, chefe! Deu! Aê, caralho! Quem vai fora? PV, canta aquela música pro corner, PV. Trrrra, papapum! Chefinho, chefinho, eu e o PV escrevemos uma música, tá ligado? Escreveram? Posso canetar também? Posso canetar? Você continua ela, você continua ela. É, isso aí tem que continuar. Vem PV, vem PV, canta a música aí. Ih, pai, que eu tô roubando. Caralho, Kuzan, mas você consegue falar. Deixa eu canetar, deixa eu canetar. Eu não consigo, como eu vou pegar dinheiro e vou falar, cara? Dá pra falar, dá pra falar, confia. Nós estamos escutando, irmão. Aí você canta aquela parte, eu canto e ele vai adicionar a parte dele, tá ligado, PV? Tem que ser agora, a hora é a... Foda-se, a hora é agora. Faz a batida, faz a batida que eu vou canetar, caralho. Vai PV, vai PV. É. 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 Que isso velho. É. Vai, faz o digu-gidim. Faz o digu-gidim. Canta chefinho. É. Eu tô aqui na lojinha, tô roubando muito rápido, todo mundo fica olhando, todo mundo fica... Vai, Baiano! Vai, Baiano! Vai, Baiano!